Peru, Paraguai, Chile, seria pior do que enfrentar Nigéria e Senegal. Então, acho que são bons testes. Não medem a real capacidade do Brasil. O Brasil é muito favorito nos dois jogos. De segunda a sexta, às seis da tarde, você descobre quais foram as músicas mais pedidas do dia na Rádio Globo. Top, Top Hit, Rádio Globo. E todo domingo, às dez da manhã, você ouve o Top Hits Brasil. Com as trinta músicas mais tocadas em todo o país, Top Hit, Top Hit, Top Hit, só tem aqui, na rádio que vibra com você. A Rádio Globo toca todos os hits que você ama. Sem parar, Rádio Globo, sem parar, duas horas. Mulher, cê gosta quando o corpo fica com você. Direto. Começamos discos. Só de música. Rádio Globo, sem parar. Todo sábado e domingo, das sete às nove da manhã, na rádio que vibra com você. Rádio Globo. Do funk. O cubumbu ela arrasta. Ao ré. Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora. Do pó. Baila-me como se fosse a última vez. Ao eletrônico. Rádio Globo. Na pista. Com os DJs Lirio e Lala Moreira. Sexta e sábado, das dez à meia-noite. Na rádio que vibra com você. Rádio Globo. 77% menos evasão, 37% menos reprovações e avaliação no IDEB 20% maior. Os resultados das escolas cívico-militares são positivos. Respeito ao professor e disciplina nas salas de aula são algumas das premissas do novo modelo. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. Acesse portal.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Sete e um. Comece a sua manhã vibrando com a Rádio Globo. No ar. No ar. Informações. Os hits que você quer ouvir. E muitos prêmios pra você. Além disso, você fica por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos, cinema e nos esportes. Comece o seu dia. No ar. Com a Rádio Globo. De segunda a sexta, às sete da manhã. Só aqui. Na rádio que vibra com você. Nas manhãs da Rádio Globo. Você ouve. Top dez. As dez. Top dez. As dez. Atualize a sua playlist com as músicas mais pedidas da manhã. Aqui na Rádio Globo. Top dez. As dez. Peça a sua música. E participe da programação. Porque de segunda a sexta, às dez da manhã tem. Top dez. As dez. Top dez. As dez. Só tem aqui. Na rádio que vibra com você. Rádio Globo. Rádio Globo. Rádio Globo. Hoje, excepcionalmente, às vinte horas. E na Rádio Globo. Top dez. As dez. Peça a sua música. E participe da programação. Porque de segunda a sexta, às dez da manhã tem. Top dez. As dez. Top dez. As dez. Só tem aqui. Na rádio que vibra com você. Rádio Globo. Am futebol. Globo do rádio. Am futebol. Globo do rádio. Nesta quarta, o tricolor entra em campo fora de casa. Na Ponte Nova. Às nove e meia da noite. Bahia. São Paulo. Com Marcelo Duó e Gabriel Dutziac. É a briga para o G4 do Brasileirão. Você ainda curte os melhores momentos de Santos e Palmeiras. O clássico da rodada. Quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo. Com os destaques da rodada. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Oferecimento, consórcio em Bracom. Porque sonhar não tem limites. Ótima aderência é Chafix Blanco Quartzonite. O aditivo para argamassas da Weber. E construtora Patriani. A número um do ABC. Você merece morar com a qualidade da Patriani. Os craques da Rádio Globo batendo uma bola com você. Globo Esportivo. O Globo Esportivo são oito horas e quatro minutos em São Paulo. Com a lupa do Globo. Com a lupa do Globo. Com a lupa do Globo. Com a lupa do Globo.